O Espírito Santo é líder nacional no setor de rochas ornamentais e o sul do estado concentra grande parte das empresas que atuam nesse segmento. São quase mil empresas do ramo, que apesar de tradicional, continua se modernizando, atendendo a mercados cada vez mais exigentes. Vamos ver na reportagem de hoje da série Riquezas de Norte a Sul. Olha essa cozinha. A bancada escura se transforma com a luz. Bonito, né? O efeito pode até ser uma adaptação do ser humano, mas os cristais translúcidos da pedra são pura obra da natureza. Tendência entre os arquitetos mundo afora é no Brasil que eles encontram essa pedra preciosa. Hoje, como está em alto o quartizito, nós estamos buscando a maior quantidade de cores possíveis. Esse vem principalmente da Bahia, mas é um granito 100% capixaba que vai decorar um dos maiores monumentos de visitação do mundo. Essa pedra está indo para a Espanha, para o projeto da Igreja Sagrada Família. Eles chegaram até a gente procurando uma pedra branca, bem uniforme, para atingir o minimalismo que a obra requer. Então essa pedra foi eleita por eles, que é o Branco Itaúnas. E não é só isso. 70% do mármore e do granito beneficiados nesta empresa em Mimoso do Sul vão para fora do país. A região onde a marmoraria está localizada é conhecida no mundo inteiro como um grande polo de beneficiamento de rochas ornamentais. Juntos, Cachoeiro de Itapimirim e outros oito municípios da região sul capixaba exportaram quase 140 milhões de dólares em mármore e granito no primeiro semestre de 2018. Os maiores volumes vão para Estados Unidos, China e México. O setor não tem dados consolidados sobre as vendas para o mercado interno, mas costuma faturar o dobro do externo. Sendo assim, chegaremos à marca de quase 300 milhões de dólares em seis meses. Cachoeiro e região continuam se consolidando como a maior indústria de rochas ornamentais do Brasil, com mais de mil empresas no ramo e 125 mil empregos diretos e indiretos. Hoje a atividade representa até 10% do produto interno bruto do Espírito Santo. Em termos de matéria-prima, Cachoeiro de Itapimirim também é privilegiado. A exploração começou por uma grande jazida de minério, localizada num maciço conhecido como Itaoca Pedra. Essa área é explorada há mais de 50 anos no Espírito Santo. Nesse tempo, pelo menos 70 mil blocos de mármore já foram extraídos daqui. E ainda tem muito trabalho pela frente. Embaixo de nós é rocha. Aos lados, na frente, também um recurso que parece inesgotável. É quase isso, porque essa reserva de mármore é uma reserva muito grande, imensa. Então só essa área aqui, por exemplo, são 52 hectares. Então eu diria que, miseravelmente, se a gente multiplicar por 100, aí a gente vai ter um volume de mais de 24 milhões de metros cubos. Além do recurso natural e da tradição, a inovação ajuda a manter o título de maior produtor brasileiro de rochas ornamentais em Cachoeiro. Grandes empresas usam tecnologia italiana para otimizar o beneficiamento das rochas. Para o corte das placas, ainda é necessário utilizar muita água, cerca de 60 mil litros por dia. Quando é reaproveitado, o resultado é melhor. E o meio ambiente agradece. Essa água passa pelo ciclo produtivo, então ela passa pelo maquinário, vai toda para um filtro prensa, onde é separado a matéria da lama que é produzida, da serragem e do polimento. E aí a água volta para a decantação e volta para os maquinários para ser utilizada. E se o pioneirismo trouxe o Espírito Santo até aqui, a vocação para o negócio leva o capixaba até onde ele quiser. A grande parte dessas extrações são capixabas que foram procurar materiais diferentes pelo Brasil afora. Então, tem muita jazida na Bahia, tem muita jazida no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Brasil todo. E esse material, ele vem para ser industrializado, 80% pelo menos desse material, vem para ser industrializado aqui na nossa região, na região do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto